Por mais que a gente tivesse vontade que ela estudasse lá, que tem faculdade de medicina particular lá, é difícil, né? Para professor, então, é complicado, né? Então, bancar essa faculdade particular para ela, completamente enviado. E ela sabia disso também, ela também sabia disso. Eu falei, Brenda, por mais que a gente tentasse para você, vamos juntar tudo e a gente tem um outro pequeno, né? A gente tem que dar conta do pequeno também, a gente tem contas a casa para pagar, a gente é vivendo um aperto durante seis anos que, infelizmente, ia ser muito fora da nossa alçada, a gente não conseguiria. E ela sabia disso. Eu acho que também uma das metas dela, do público, foi a gente não conseguir pagar essa faculdade particular para ela. Tanto que a gente pagou todos os outros cursos que a gente podia pagar, nós pagamos. Tudo que estava no nosso alcance, nós fizemos. A faculdade de medicina realmente estava fora de cogitação da gente conseguir pagar essa faculdade. Na verdade, foi ela que conheceu, né? Porque ela é bem danada de, vamos aí, eu quero esse curso aqui, esse curso é bom. Eu falei, vamos embora. Vamos dividir e vamos embora. Vai fazer. Em tudo que ela queria fazer, ela fez. Porque ela realmente pesquisou. Ela pesquisou o quadro, ela viu que tinha boas aprovações. Eu quero que ela queria, que ia puxar, inclusive as questões da redação, que ela queria muito, as correções, ela queria muito os simulados. Ela falou, mãe, o que eu preciso agora é fazer exercício. Eu preciso fazer exercício. Porque as aulas, eu já tive várias aulas. Eu preciso fazer esse exercício, eu preciso dessas correções. E foi isso que ela escolheu o quadro. Ela ficou meio confusa no começo, até se adaptar ao processo. Porque ela falou muito, nossa, é diferente abrir essa plataforma, né? Como faz aqui. Mas depois ela foi pegando. Se eu olhasse o quarto dela, era post-it, até no teto, quase. Entendeu? De quadrinhos, de organizado, tal horário, tal, não sei o que. E ela aí, foi ali. E ela conseguiu se organizar ali. Não foi, não demorou muito. Não demorou muito. Ela não, eu preciso me encontrar aqui na plataforma. Eu lembro que ela ficou uma semana, duas semanas, e ela logo conseguiu se adaptar. Bom, na parte da manhã, ela nunca foi de acordar muito cedo, né? Tanto que agora ela vai apanhar um bocado aqui. Mas ela acordou e meia, café da manhã e engrenava nas atividades dela até sete horas, oito horas da noite. Ela ia direto. Parava, almoçava e voltava. E era o dia inteiro assim. A rotina dela era isso. Praticamente todos os dias, né? Porque a gente estava na pandemia também e estava ali com ela. Ela fixou mais os horários. Eu achei que ela fixou mais os horários do estudo. Ela tinha aquele compromisso. Eu começo a estudar, vamos botar às nove, eu paro meio-dia, almoço, um e meio eu volto e vou até às oito. Ela fixou esses horários. Como se ela estivesse indo para um curso presencial. Não, ela vai fazer esse horário. Ela fixou o horário dela e foi embora. Tal horário eu vejo tal disciplina, tal horário eu vejo tal disciplina e ela foi embora. Final de semana ela relaxava. Era de segunda a sexta. essa aí. Final de semana. Domingo ela falou. Domingo é o dia que ela estava namorando, né? Então, tá ainda, nem sei. É meio complicado essas coisas. Domingo ela encontrava com o crush dela lá, namoradinho e dava uma volta. E era o domingo era dela. Eu avaliei positivamente. Eu achei que foi excelente. Foi excelente para ela. Mas é aquele negócio, a pessoa tem que ser muito disciplinada, eu acho também. Não adianta você também, ah, eu vou entrar no curso online e vou... Ah, eu vou estudar a hora que eu quero. Não. Você tem que encarar como se fosse um curso presencial. Você tem que ir para ali mesmo e fixar seus horários e vamos fazer. Porque eu acho que... Estou falando isso até por conta da pandemia que nós somos professores e alunos várias vezes. Você abria aquilo ali, estava fazendo outra coisa. Você estava querendo dar uma aula online e a pessoa está... Do lado está com o celular vendo o filme, com o microfone desligado e você não sabe. Então, você tem que encarar aquilo como se fosse uma aula presencial. Esquecer do mundo lá fora. Você vai encarar ali. Eu achei que por ela ser disciplinada, por ela ser uma pessoa focada, foi essencial, foi de suma importante. Não, foi um curso. Não foi um curso, assim, baratinho, mas também não foi um curso monstro, né? Porque nós chegamos até a ver um outro curso, que seria presencial, mas era fora de nossa alçada financeira e fora da realidade dela também. Porque a pessoa falava, não, tem que estudar de 5 horas da manhã, tem que estar acordado e vai até as 7 da noite. De segunda a segunda, eu falei, peraí, Brenda, aí você vai pirar. Você vai ficar louca, porque você tem que ter uma válvula de escada, né? Então, esse curso, o de vocês, eu achei o quadro maravilhoso por conta disso. Porque te dava aquela folga, te dava a flexibilização que eu acho que a cabeça da pessoa precisa também. Não adianta você querer forçar também, além dos seus limites, que não vai. Eu acho que chega a hora que buga. Bem, nós já estávamos muito ansiosos, né? Achando que tinha conseguido. Porque a intenção dela, na realidade, era o FRJ em Macaé, perto de casa, né? Que era mais próximo, daria para ela vir e voltar quase todo dia. Ia naquela expectativa e colocou essa aqui do Rio, que também é excelente. Mamãe, só vai sair à noite, só vai sair à noite. E eu fazendo almoço, aquela correria, né? A criança começou a voltar para a escola, pequeno, pequeno. Daqui a pouco chega ela aos prantos, na cozinha. Mamãe, eu queria ter filmado, não consegui. E eu falei, mãe, eu consegui. Não passei para aquela pertinho de casa, mas eu passei para aquela outra que eu adorava. Passei para o Rio. E ia aos prantos, assim, aos prantos. Aí comecei eu a chorar. O pai veio correndo, veio chorando. O pequeno chorava. Foi, assim, emocionada. Dá vontade de chorar agora de novo. Porque foi uma sensação de alívio. E a gente pulava, a gente gritava. Foi aquela conquista que eu acho que, para ela e para a família toda. Tem um vídeo que eu até postei na internet para anunciar para a família, né? Que a gente grava, passei, passou, passou. Foi muito legal. Foi muito bom. É muito emocionante. Foi, nossa, parece que explodiu esse fogo, esse difícil. Foi lindo. Gente, um orgulho. Sabe aquela coisa que é sair do peito, que você quer gritar para todo mundo? Ela conseguiu, ela passou. Ela passou para a Federal. Ela passou para a Faculdade Federal. E aí, quando a pessoa fala Unirio, né? Que eu cheguei... Foi muito engraçado até contar essa história. Que eu coloquei no grupo da minha escola. Bom, minha filha conseguiu passar para a Faculdade de Medicina da Unirio. Todo mundo já estava acompanhando aquele desespero. Porque todo mundo conhecia a Brenda, né? Na minha escola. E quando eu cheguei na sala dos professores no dia seguinte... Gente, foi coisa muito linda. Porque os professores que estavam na sala dos professores, todos bateram palma. Para mim, eu falei... Gente, mas quem passou foi ela, né? Pô, obrigado. Mas... Porque todo mundo sabia do quanto ela queria ali. E foi muito legal. Porque todo mundo sabia do quanto ela queria ali. Porque todo mundo sabia do quanto ela queria. 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 Obrigado.